Música Decisão da presidente do STJ suspende liminar que garantia o pagamento de royalties para o município de Paulínia pela movimentação de petróleo e gás natural. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, deferiu o pedido de suspensão da liminar que dava a Paulínia, em São Paulo, o direito ao pagamento mensal de royalties. Isso porque a refinaria no município foi enquadrada no conceito de instalação de embarque e desembarque de gás natural e petróleo. Ao verificar o risco à manutenção do mercado regulado de petróleo, a decisão no STJ considerou que, somente após o trânsito em julgado, poderão ser implementadas as providências necessárias quanto ao pagamento. Foi o Tribunal Regional Federal da Primeira Região que concedeu a liminar, após julgamento de agravo de instrumento, e determinou o pagamento mensal dos royalties ao município, por considerar que a refinaria que opera no local movimenta hidrocarbonetos. Ao requerer a suspensão no STJ, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, afirmou que a Justiça Federal criou um critério para o recebimento de royalties, e que as refinarias não são classificadas pela legislação como instalação de embarque e desembarque. Ao deferir o pedido, a presidente do STJ explicou que as agências reguladoras não têm legitimidade para pedir a suspensão de liminar, exceto quando causar riscos e interferências no mercado regulador, provocando insegurança jurídica e incertezas. Maria Tereza de Assis Moura explicou ainda que a suspensão do pagamento não traz prejuízos para o município, já que Paulínia não usufruiu do benefício até o momento. Legenda Adriana Zanotto